O Senhor, o Senhor, sempre, todas as ruas do dia, ela trouxe a bandeira de São Sebastião. E hoje, ela falava, não embora, mas não deixou ele fazer esse trabalho. Muito obrigado a senhora, que Deus abençoe, São Sebastião, que não esteja sempre. Tá bom? Tá. Olha, o que está sendo? Obrigado. Olha, só um minutinho Estão bem olhando para a gente Isso é bastante grande Depois, se alguém quiser visitar Fazer a sua oração Vai ser colocado lá dentro Então, eu quero ir lá para a gente Dessa comigo, eu só estou fazendo isso Eu não vou começar Eu sou o primeiro A minha menina cheia de graça O Senhor é o rosto Bendita a sua esposa, amigas e mulheres E ganha tudo com a nossa vida Jesus, salva-se Amém, Deus Vou cair para os nossos pecadores Amém Que sua situação proteja Todos nós E a todos os momentos A todos os que podem dormir E a gente na Virgencia Nossa Cesta E que é este mundo As cenas das pessoas Viu, Lucas? Awie las sabe o telefone Doce Eもう E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí